Pode falar. Pode falar, amor. Agora deixe ele falar, vocês não vão escutar. Amor, repete um abraço para as mulheres. É um abraço ou um beijo nas mulheres? Pode. O dia melhor do nosso país. Vocês são muito mais fortes do que os nomes. Tem mais argumentos. Tem mais meios para mudar a política no Brasil. Então vocês são muito bem-vindos. Fico muito feliz. Parabéns da senhora Michele também.